Música Então finalmente estamos em Liverpool, saímos super cedo de Lisboa, chegámos muito entusiasmados, estávamos todos cheios de pica para ver o palco pela primeira vez. Música Antes de pisarmos o palco, tivemos uma data de passos que tivemos de cumprir, fomos ver o nosso sistema de munição, porque todos nós estamos com o sistema de munição in-ear, então tivemos uma equipe portuguesa incrível connosco. Música Quando entrámos em palco, vimos pela primeira vez como é que funcionavam os nossos outfits, que temos que agradecer ao nosso querido Dino Alves, que fez a nossa roupa, eu cheia de plumas, como já devem ter percebido, e estamos todos de vermelho e com toquezinho de rosa, não sei se perceberam rosa, mas se não perceberam, pronto, já estou aqui a sepilar. E depois disso, ainda fomos tratar da parte de cabelos, make-up, preparar tudo para a atuação final, porque ontem não quisemos desvendar. Então agora estamos a ultimar esses pequenos detalhes, mas basicamente isto é uma máquina gigantesca, pois devemos dar montes de entrevistas e fazer montes de vídeos e criar montes de conteúdos para as redes sociais também da Eurovisão, e tem sido um bocadinho assim, portanto não temos assim tanto tempo para passear e para descansar, como podem pensar, ok? Isto não são férias, minha gente. Se há desilusão nesse coração, manda tudo ao ar e diz que não, bate com o pé, mostra como é, faz caralho. Vamos nos entusiasmados, agora é descansarmos um bocadinho, amanhã vamos continuar, vamos aqui refinar mais as nossas ideias, aproveitar a cidade também, divertirmos um bocadinho, e sigam por aí as nossas aventuras, que elas vão continuar. Tchau, tchau.